Música Visão de sucesso está de volta, vamos receber hoje com muito prazer ele que é um craque no que faz, Luiz Cardoso, ele que é blogueiro e um jornalista importante, há quatro anos criou seu blog Luiz Cardoso é uma honra ter você no meu programa hoje, Visão de sucesso para você sempre Uma honra imensa e enorme é minha, né, estar participando do seu programa e estar aqui conversando com você que é meu amigo também Luiz, eu tenho uma pergunta inicial que faz parte da vida dos meus convidados sobre a sua trajetória, o seu sucesso pessoal e profissional foi de muito trabalho ou você é um homem de sorte? Eu acredito mais em muito trabalho, sorte tem alguns que tem e eu não possuo muita sorte mas trabalho eu tenho muito, eu venho no jornalismo já há muito tempo já tem 33 anos, comecei muito cedo no jornalismo e pela via de emissora de rádio, depois fui repórter de televisão eu teve um fato inédito que aconteceu aqui, neste mundo de telejornalismo que foi, eu era da TV Ribamar, repórter da TV Ribamar e fiz uma matéria no Neuzinho Santos uma caçamba descarregou pedras era um jogo importante e estava no meu plantão de domingo e fiz a matéria porque quando eu cheguei lá então estava tendo, quando arriaram as pedras muita gente saiu correndo e pisa-pisa e aqui pisoteando as pessoas três anos, não sei quando morreram, não lembro mais agora eu sei que a matéria saiu no jornal da Band e saiu com passagem minha, aparecendo também no Jornal Nacional foi um negócio assim, para mim, para início de carreira foi um sucesso aí depois de lá eu fui para jornal, que era meu mundo eu gosto mesmo de escrever e fiquei por um tempo no jornal, colaborei já com todos esses jornais aqui e depois fui ser sócio proprietário de um jornal, até hoje ainda existe é o Atos e Fatos, com o jornalista o Descruz depois saí para uma sociedade com o jornalista Roberto Quenar no Jornal Diário da Manhã e depois tive o meu, o Jornal da Tarde aí vim dia e minha mãe estava muito doente, precisava da minha companhia e eu tive que ficar mais próximo de minha mãe, morávamos só nós dois e aí eu caí para o mundo da blogosfera decidi fazer há quatro anos, vou fazer um blog e como eu ficava direto lá e sempre fui muito dedicado naquilo que eu faço, faço mesmo por amor, por garra, por paixão com um ano, quando eu dei por mim, com um ano eu já estava perdendo só para o Descruz, que era o primeiro colocado e depois já estava ultrapassando o Descruz aí ficou uma disputa muito salutar, o Descruz era muito meu amigo inclusive naquele dia da morte dele, eu estava esperando ele num lugar e ele foi, acabou indo para outro então aí eu rapidinho fui crescendo, fui me consolidando, fui me consolidando mas também é muito trabalho, muita dedicação eu acordo de madrugada, eu digo hoje que eu não moro no computador, na verdade eu durmo com o computador, eu almoço com o computador eu acordo na madrugada, eu já vou, meu telefone é ligado o tempo todo MSN, Face aberto eu estou às vezes de madrugada, eu vejo uma mensagem, alguém me mandando denúncia aí eu vou e coloco e o blog também é aberto, é democrático e não tem medo nada inibe blog, eu coloco mesmo, tenho toda a coragem, toda a vontade de colocar então, isso que hoje, graças a Deus a gente tem um trabalho reconhecido por colegas da imprensa nacional que ligam para pedir informações e coisas aqui eles ficam lendo, acompanhando meu blog, contém matérias de repercussão nacional aí eles pedem materiais e eu estou sempre em contato com eles mas isso deve-se a uma coisa só, a trabalho, trabalho e trabalho ser um jornalista autêntico é diferente de ser um jornalista polêmico ele é um jornalista autêntico, fala de maneira muito clara mas o Martin Luther King, viu Luiz, disse o seguinte para você ter inimigos, não precisa fazer guerra, é só falar a verdade e você ter falado a verdade durante a tua trajetória como é que é esse momento para você, ser um jornalista autêntico e perseguido também? olha, autêntico, acho que todo profissional tem que ser perseguido é consequência, né, porque na hora que você contraria interesses e tem interesses aí poderosos, poderosíssimos até na hora que você vai contrariar o interesse aí você passa a servir de alvo, de mira quando você faz uma denúncia e eu faço as denúncias, graças a Deus, todas embasadas já fui até, fui com um deputado, uma audiência uma vez cheguei lá, juiz disse assim mesmo, olha senhor Luiz Cardoso o deputado está dizendo que a indenização que ele está lhe pedindo por dano morais é 24 mil e ele aceita a metade e o senhor pode pagar em quantas parcelas do senhor bem entender aí eu disse, por que doutor? aí ela disse, porque está aqui, o senhor acusou o deputado de estar sendo investigado por Polícia Federal, não sei o que mais e está aqui, ele trouxe aqui, ofício da Polícia Federal desmentindo ofício do Ministério Público Federal desmentindo do Superior Tribunal de Justiça desmentindo então, portanto, não existe nenhuma investigação sobre esse deputado está aqui e tal, como é que a gente faz agora? eu digo, doutor, agora eu vou processar ele, porque eu vou lhe mostrar os meus aí eu puxei, foi o inquérito, conclusão do inquérito ele não foi só investigado como ele foi indiciado e tudo aí está aqui, aí a juíza ficou, se espantou e o cara também, com os advogados do deputado, ficou todo, tomou um susto então é isso, eu só faço as coisas com base legal, todo fundamentado, com documentos quando eu coloco uma coisa, eu coloquei recentemente há um gasto excessivo de 4 milhões pelo comando da PM pela Polícia Militar do Maranhão, em manutenção de carro me disseram que vão me chamar no comando, se for eu vou porque eu não botei o documento, só botei que tem isso aí quando for lá eu vou levar o documento, está aqui então, é assim, isso é que dá credibilidade para a gente, e isso, a consequência disso é a perseguição sim, claro você não tem, se você for fazer jornalismo água com açúcar é muito fácil fazer agora, aí, quando você vai fazer um jornalismo que é o jornalismo que eu faço, que é o que o Dess fazia também que é o jornalismo investigativo aqui a gente já tem bons blogueiros que já estão começando também a fazer jornalismo investigativo isso é bom porque, né, o UNE e é bom para a população porque a população fica sabendo, tomando conhecimento das coisas que estão correndo por debaixo do tapete das corrupções desenfreadas que acontecem nesse estado então, essa função dos blogs e aí, só um parênteses rapidinho aqui o blog, ele está tendo uma função enorme muito boa, porque as pessoas têm um computador em casa elas vão ler na Lan House e elas estão acompanhando as coisas que acontecem no seu município lógico o dinheiro que está indo e como o dinheiro está sendo aplicado como a corrupção está acontecendo na sua cidade essa função que o blog está tendo hoje para mim é de fundamental importância é bem maior do que a dos outros veículos que é o veículo, por exemplo televisão o tempo é pequeno, né? é verdade, é o tempo é pequeno mas aí, mesmo assim, ainda vem umas matérias boas investigativas aí na Imprensa Nacional e aqui também no Maranhão então, na verdade, só para concluir com o Luiz Cardoso então, o Martin Luther King tinha razão, né Luiz? para ter inimigos não precisa fazer guerra é só falar a verdade falar a verdade falar a verdade, você já... você sabe que no Brasil matar jornalista matar radialista virou uma rotina no Brasil você já sofreu alguma ameaça de morte na sua trajetória? já, diversas eu, no período em que em que eu fiz uma matéria sobre eu botei a prisão do decreto de prisão que contra o prefeito Nezinho contra um filho dele uma filha, um filho quase toda a família e mais empresários grandes empresários naquela história da uma operação que envolveu a prefeitura de Barra do Corda desvio de 50 milhões aí, quando eu botei eu fui ameaçado primeiro de processo processo porque a mesma a justiça federal também disse a polícia federal não tem nada contra o prefeito mentira já vieram o decreto de prisão e eu tive acesso ao decreto eu tive em Brasília acesso ao decreto me mandaram de Brasília aí eu publiquei e aí comecei a receber uma série de ameaças por telefone não sei o que mais e tal e parte eu sentia que vinha da própria de quem eu estava dizendo que tinha que seria preso e depois um amigo meu de dar a região mesmo me disse assim mesmo dá uma freada nisto porque do outro lado que é adversário do prefeito é gente que é envolvido com pistolagem eles podem até te mandar fazer uma coisa contra ti para dizer que foi o cara que tu está então esse tipo de coisa acontece esse episódio recente agora do Matheus eu sei que eu fui ameaçado também não estou dizendo e com isso que tenha sido empresário mas aí tem amigos e tem amigos não sei o que mais essas coisas todas uma gama de interesses eu sempre que sofro ameaças eu procuro secretário de segurança eu procuro a superintendência de investigação criminal a SEIC todas as vezes quando começa esse tipo de coisa eu boto a boca no trombone mesmo porque tem que colocar a boca no trombone você não pode ficar calado a gente viu o caso de Décio aí que era o queridinho do sistema mirante o menino dos olhos no jornalismo da governadora do empresário Fernando Sarney e do senador José Sarney e aconteceu o que aconteceu mataram mataram e daquele jeito com uma exposição pública uma coisa impactante então eu tomo meus cuidados eu geralmente não digo para onde vou o que vou fazer quase não sai tenho uma vida muito reservada porque a gente tem que estar tem que estar de olho aberto então eu sou muito cuidadoso nessa história e tomo aqui minhas precauções mas ameaças elas elas acontecem e eu já além das ameaças desse tipo assim nesse caso de Barra do Corda por exemplo eu fui à Polícia Federal querer me enquadrar porque disse que eu vazia a informação aí veio uma outra história do INCRA a do INCRA eu dei a prisão de 19 pessoas no dia que o INCRA foi que a Polícia Federal foi pegar os caras do INCRA aí todo mundo estava com a BESCOR preventiva aí eles acharam que o culpado fui eu eu não minha função é essa eu sou jornalista então a minha função é de publicar é de divulgar as coisas que estão acontecendo agora a deles é de investigar e prender se for o caso se vazou vazou porque vazou de lá aí acontece isso existe impressão de todo tipo até impressão de amigo amigo que pede para não vai nessa história não coloca isso e gosta de você pois é o universo é perigoso mesmo isso o universo é perigoso espero que você cuide bem da sua vida viu Luiz Cardoso que você possa você possa continuar escrevendo muito para ter quase 800 mil acessos por mês isso é muito forte a nível de Brasil parabéns para você foi uma simples homenagem para você do nosso programa visão do sucesso da sua vida continue focado no futuro eu fico muito dojeado quero lhe agradecer você que é meu amigo pessoal e sempre estarei à sua disposição o blog também na segunda-feira eu vou colocar para repetir para ver como foi essa trajetória e eu para mim fico muito feliz em ser entrevistado por você e pelo seu programa parabéns para você que você continue focado no futuro e cuide-se bem viu tranquilo cuidado cuidado com a sua vida que ela é preciosa voltamos depois do intervalo até lá tchau